Dom Eduardo Pinheiro, Bispo de Jabuticabal, informa que a Diocese Paulista está com cautela, estimulando a volta da participação presencial nas celebrações em preparação ao Trí do Pascal. Bem, nós estamos ainda num momento muito delicado para viver com aquela pujança toda, o tempo quaresmal, mas os padres nas várias paróquias estão assim desejosos e estão fazendo o possível para atendimento com todos os cuidados dos nossos fiéis. E isso vai preparando ainda mais o nosso povo para Santa Páscoa. Então, existem sim os cuidados, as atenções, a cautela, mas existe também esse impulso do coração desses padres que eu tenho percebido para atender melhor o nosso povo.